Gente, eu tô na caminhada e olha o que eu acabei de achar, pessoal. Três pés de milho, quatro, quatro pés de milho e aqui, gente, uma mudinha de melancia. Olha, gente, melancia. Não sei se eu vou ter sucesso, se vai, se elas vão pegar, se ela vai pegar ou não. O milho, sei que sim, o milho pega facilidade, mas a melancia, gente, é meio complicada. Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar e se eu achar mais algum pezinho de milho, que nessa época a gente acha bastante. Achei quatro já e aí eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Olha que maravilha, gente, um pezinho de melancia e um de milho. Vou chegar em casa, eu vou... O milho eu não preciso deixar na água, não, mas a melancia eu vou deixar um pouquinho na água pra plantar tarde, né? Quando não tiver mais sol. E... Quem sabe, né, dar resultado? Porque, como eu sempre digo, gente, a minha região não é região de melancia. Aqui nós não temos plantação de melancia, não temos nas horas, nos quintais, não se encontram. Mas, mesmo assim, eu vou tentar. Já coloquei aqui a minha sacolinha, pra não ficar em contato com a mão, né, com a mão da mão. Caso eu encontre mais alguma coisa interessante, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Gente, aqui eu achei vários pezinhos de abóbora. Essa abóbora, eu acredito que seja a que eu tenha em casa. Vou até abaixar aqui minha máscara, porque a voz sai muito nasalada. Eu acredito que seja a que eu tenha em casa. Mas, como eu sempre digo, eu não resisto, né? Eu acabo levando. Então, gente, o que eu tô vendo... Só um minutinho. Tô vendo. Um... Dois... Três... Ah, uns quatro pezinhos, gente. E eu vou levar, pelo menos, uns três. Ó. Já arranquei aqui, né, com a raiz. Com a raiz. É... Se bem que um não saiu muito bem. Vou tentar pegar mais pertinho aqui da... Pronto. Esse aqui saiu inteirinho. E eu vou plantar, gente. Gente, como choveu, a terra tá muito macia. Então, a gente puxa assim e sai com maior facilidade. Ó. Mais esse aqui. Então, gente, isso aqui já é... Um, dois, três, quatro. Nessa época, a gente encontra muito abóbora, milho, né? Conforme eu achei ali. E como é beira de rua, de estrada, ó, gente. Aqui, ó. Então, meio fio. Né? A rua, meio fio. E aqui do ladinho, essas abóboras que não foram plantadas por ninguém. Então, eu posso pegar com tranquilidade. É... Sem estar correndo risco de alguém sair no portão. É, eu plantei. Não. Aqui é uma beira de rio. Né? Ali, tá vendo? Ali passa um rio. E essa parte aqui, gente, não tem dono. Então, por isso que quando eu encontro, eu pego com a maior tranquilidade. Então, vou colocar aqui dentro dessa colinha. Ó, que tem minhas secolinhas aqui. Vou colocar aqui dentro. E chegar em casa, plantar. Gente, eu nem não peguei tudo. Deixei alguns aqui pra ter a oportunidade dela produzir aqui também. Mas só que a chance dela produzir aqui, a gente sabe que é pequena. Porque chega na época de que esse mato cresce aqui, a prefeitura vem aqui e roça tudo, né? Limpa tudo. Aqui faz parte dos cuidados da prefeitura. Então, eles não vão ficar escolhendo o que limpar, o que tirar, o que roçar. Porque a gente sabe disso, né? Então, eu sei que às vezes pode ir pra frente, pode não ir. Tá bom, gente? Então, logo, logo mais à tarde, né? Vou deixar na água por enquanto. E à tarde eu planto, porque o sol tá quente. Se eu for chegar e plantar, ela não vai resistir. Tá bom? Então, vamos lá então, pessoal. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o resultado dos pezinhos de milho e de melancia que eu colhi, né? Na minha caminhada. Gente, já tem já uns dois dias, mais ou menos, três dias. Então, aqui tem um pezinho, ó. Tem um pezinho, ele tá assim meio feinho assim, mas ele acaba pegando, gente. Agora, como já tem já uns dias, aqui, ó. Como já tem uns dias, agora choveu, eu acredito que ele vá adiante, sim. Esse aqui, gente, olha. Esse um praticamente nem sentiu. Como eu disse, eram quatro pés, né? Esse aqui, sempre tem aqueles um que estão mais resistentes, né? Mais fortes. Então, esse aqui nem sentiu, gente. Ele tá bonito. E vai continuar assim, porque agora choveu, né? Vai continuar desenvolvendo, porque choveu, choveu bastante. Então, vai continuar desenvolvendo. Gente, esse aqui é o terceiro pezinho. Esse também tá murchinho, né? Tá bem feinho, mas no mesmo caso dos outros, eu acredito que ele vai pra frente. Porque o milho pega com facilidade, gente. O milho não tem muito problema, não. E aqui, pessoal, tá o quarto pé, né? Eram quatro. Ele também vai adiante, né? É um pé forte também. Pode ver que o caule dele é um caule bem resistente. Os mais resistentes, os mais fortes, a possibilidade de dar certo é maior, né? E esses aqui que eu mostrei são mais fininhos. Dois são mais fininhos, são menorzinhos. Por isso que eles vão demorar um tempinho mais pra pegar, né? Mas eu acredito que pegue sim. E é aqui, pessoal. E eu também havia pego os quatro pezinhos de milho. Gente, isso aqui é terra. Tá vendo aqui, ó? É terra. É uma terra que eu tinha um aterro aqui perto, né? E eu pedi um pouco de terra pra pessoa que tava trabalhando. Pra às vezes, quando a gente precisa botar num vaso, alguma coisa assim, a gente tem uma terra assim pra usar, né? Pra não ser preciso ficar cavando buraco, tirando de algum lugar. Então, eu deixei aqui, cobrir com esse pedaço aqui de rafo aqui, pra evitar de cachorro ou gato fazer alguma sujeira nela. Tá bom, gente? Isso aqui é terra pra eu usar aqui na minha horta mesmo. Então, vamos lá. Eram quatro pés de milho e um de melancia. Gente, aqui tá o pezinho de melancia. Ó, plantei ele aqui, tirei todas, aquele excesso de folhas, né? Tirei o excesso de folhas. E, pelo que eu tô vendo, gente, ele vai pegar, assim, olha, a pontinha dele, como tá bonitinha, verdinha, né? Ele não murchou. Aqui no pezinho dele tem um galinho que eu acho que eu não tirei. Eu não quis tirar, né? Era um galinho mesmo. Tirei as folhas, mas o galinho eu deixei. Então, gente, aqui está. Tanto o milho quanto a melancia estão plantados, né? Já tem já uns três dias. Eu não quis mostrar de imediato, porque quando chega, a gente tem que deixar um pouquinho ele na água pra restabelecer, né? Quando foi na parte da tarde eu plantei, mas estava, assim, meio murchinho, meio devagar. Então, eu não quis mostrar logo de imediato. E aqui, gente, tem um outro pezinho aqui, que eu também trouxe da minha caminhada, mas não foi nesse dia. Aqui, ó, tá vendo? É um outro pezinho de melancia. Foi em outra ocasião, né? Não foi no mesmo dia, não. Também parece que está pegando, ó. Folhinha também está bonitinha. E aqui eu tenho outro, dois pezinhos, né? Um aqui. Esse aqui, gente, esse aqui foi melancia que eu comprei, né? Comprei melancia e joguei sementinhas por aqui. E ali tem outro pezinho. Só que esse outro, eu fui tirar esse trevinho que estava muito perto dele e acabei mexendo na raiz. Por isso que ele está meio murchinho hoje. Mas ele vai restabelecer. Ontem estava bonitinho, mas eu mesma fui fazer essa arte e acabei mexendo um pouquinho na raiz dele. Mas, pelo que eu estou vendo, ele vai recuperar. Então, na verdade, gente, eu tenho quatro pezinhos de melancia. E, como eu sempre digo, a minha região não é região boa para melancia, né? É uma cultura que não dá muito certo aqui, não. É muito difícil a gente ver alguém colhendo melancia, né? Então, a gente tenta, né? Vamos ver que agora é época mesmo, né? Abóbora, melancia, melão. Então, vamos tentar, né? Não custa nada. Então, são quatro pezinhos. E logo, logo eu já mostro para vocês se deu resultado ou não. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.